Para quem está desferindo sua raiva e sua ofensa É apenas um personagem ou é si mesmo que você pensa Quando numa tela de touch screen seu ódio destila Se esquece que quem está do outro lado não é uma máquina Ódio na rede Ódio na rede Ódio na rede Quem está certo ou errado é irrelevante, não importa Usar estratégias para vencer um debate sem razadeira Quando numa tela de touch screen seu ódio destila Se esquece que quem está do outro lado não é uma máquina Ódio na rede 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 Se inscreva no canal